CURSOS QUE SÓ A PERESTROICA PODERIA TER A sua vida é muito deprimente e você nunca consegue sair do lugar, não é verdade? É verdade. É muito verdade. Ah sim, a gente tava gravando. Ah, a sua vida é deprimente assim. Não a nossa, porque aqui a gente tem o Photoshop. E no curso que a gente vai passar pra vocês hoje, você vai aprender a viver uma vida muito maneira através de edição de imagens fotográficas, bits e bytes. Olha o curso. É isso aí. Agora... Ronald, solta. Causando inveja no Facebook com fotos de viagens que você nunca fez. Maluco, você tem que fazer a sua ex, ela tem que ter inveja de você, porque ela te abandonou. Você tava lá namorando, feliz com ela. Pô, tô aqui namorando com a minha ex namorada. De repente ela... Tá, você não tava maluco com a sua ex. Tá maluco com a sua namorada nesse momento. Presta atenção. Ela te largou, que a mulher largou o homem em algum momento. Todo mundo tem esse momento que a mulher vai embora. E aí agora, maluco, agora da pessoa que você ama ela, coisa pra você morar pra sempre, com a vida dela, tá junto pra sempre, aí você parou da mulher. Fala, pô, agora eu tenho essa mulher. É a hora da inveja, parceiro. O sonho dela era qual? Viajar pro Bora Bora? Ah, eu quero ir pra Bora Bora, conhecer que é Bora Bora legal, lindo. É uma paisagem que é, pô, cartão postal que fala. Cartão postal, vou pra cartão postal de Bora Bora. O que você faz? Mas, tira uma foto aqui, tipo Photoshop, é, negócio verde, chroma key, encaixa no Photoshop na praia de Bora Bora. Você fala, parado em Bora Bora. Cara, e aí bota, tipo, pequenininho escrito no canto, Bora Bora pra saber. Porque, às vezes, ela é meio ignorante. Ela, ah, Bora Bora linda, mas nem sabe quem é Bora Bora. Pensa que é cheia de estátua. Aí, tu tira a foto dessa Bora Bora, você em cima da Bora Bora, ilha de moeda de ouro, e o caralho, e chantilly caindo do céu. Fala, pô, eu sou Ronald Rios, o rei de Bora Bora. E aí, tu pega, cara, e faz o seguinte, manda essa foto por e-mail pra ela, bota, compartilha no Facebook, o caralho. Faz essa mulher acessar essa foto de alguma forma. É a coisa mais madura pra você fazer. O sonho dela era no show do Lurid. Ah, que eu adoro o Lurid. Ama o Lurid. Olha uma porra velha agora, todo mundo gosta de porra velha. Terminou o namoro, o que que tu faz? Bota uma foto sua, olhando pro Lurid num café sujo de Nova York. Aí, porra, você conta uma piada, Lurid. Essa foi boa, Ronald. Que bom que a sua ex-namorada vagabona está aqui pra rir da piada que você está contando pra mim. Essas informações estão do Lurid rindo e falando que você não vai conseguir ter na foto. Mas tu entendeu o que eu ia dizer? Esse que é o espírito. Bota uma parte da bem maneira, tudo Lurid curtindo. E aí bota, bota no Facebook, manda pra essa menina. Ela vai ficar com inveja também. Toda mulher tem um bagulho de tipo, ah, eu seria gay por essa mulher. Então a namoro te largou, a primeira coisa que você vai fazer chegando em casa, depois de ficar chorando a madrugada inteira, é abrir o Photoshop e aí tu bota uma foto estudando um facial na cara da Nathalie Porto. Assim, bem bonito. A cara dela toda fudida de porra, tá ligado? Que você produziu com o seu pênis, que a sua namoro acabou de largar. Ou seja, você foi dispensado por uma mulher que não consegue pegar a Nathalie Porto, mas você consegue dar um facial na cara dela. Falou, é isso que você tem que fazer, galera. Haha, esse Ronald é show. Falar é fácil. Eu quero ver botar a mão na massa. E é isso que eu vou fazer agora. E eu vou mostrar pra você. Olá, queridos alunos. Estamos aqui dentro do computador. Você tem que comprar o Photoshop. O Photoshop é o software de edição de fotografias. Ele vai sair mais ou menos por uns R$2.500. Então, eu não sei exatamente quantos salários mínimos você vai dar. Então, se você não tiver como comprar, você vai ficar sem poder fazer isso. Aí você abre a sua foto. Assim, eu tenho aqui uma foto que eu tirei no meio da gravação. Tô eu do lado do Ronald. No caso, como é pro meu Facebook, eu vou ter que deletar o Ronald da foto. E eu vou deletar esse fundo verde também. Aí eu pego essa ferramenta aqui, que é a varinha mágica de condão. Eu não sei se esse é o nome oficial, mas é o nome que eu uso pra facilitar. Aí eu seleciono o fundo. Tu viu que selecionou aqui? Tem essas formiguinhas. Ele vai deletar. Esse fundo quadriculado de xadrez é um fundo transparente. Aí você vai deletando tudo que é verde. Aí vai deletando, vai deletando. Eu vou passar isso rápido, porque é muito chato. Pronto. Aí você deletou tudo com a varinha mágica de condão. No caso, quando você for editar, não precisa ser eu. Pode ser você também na foto. Próximo passo, você vai abrir o seu navegador de preferência. E vai procurar uma foto. Por exemplo, eu quero estar em Paris. Eu quero estar em Paris. Eu vou procurar, claro, na Alta Vista, a maior ferramenta de procuras e buscas. Eu vou na Imagens e vou procurar Paris. Paris, a Cidade de Luz. Essa foto aqui parece boa. Vou abrir essa foto aqui. Copiar a imagem. Eu colo a imagem. Aí eu mudo aqui a posição dos layers aqui no canto. Aí eu fico na frente de Paris. Aí eu aumento um pouco. Eu não vou falar que botões que eu apertei para fazer tudo isso. Porque eu acho que isso é meio desnecessário. E a gente vai perder tempo com coisa que não precisa perder tempo. Bom, Paris eu estou com quem? Eu estou com minha namorada. Minha namorada. Uma namorada não muito bonita. Também você não pode exagerar. Procuro, sei lá, algum nome. Jéssica Alba, por exemplo. Vou abrir essa foto aqui. Parece uma foto boa. Faço o que? Colo ela aqui e diminuo um pouco, né? Também porque eu não quero namorar uma mulher gigante. E eu vou deletando o branco, né? Deletando as partes brancas. Sumando cuidado para não deletar a perna dela. É uma perna tão bonita. Não precisamos deletar. E a gente está o que? A gente está em Paris? A gente está em Paris. A gente está, claro, que a gente está comendo um bom queijo. Um bom queijo. Vamos procurar um bom queijo. Não, um queijo bom. Um bom queijo. Olha só. Agora só bons queijos. Tem essa criança engraçada aqui, mas eu não vou botar porque... Vou pensar que eu tenho filho e eu não quero isso. Vamos copiar essa imagem. Abre o Photoshop de volta. Colo aqui os queijos, né? Eu vou aumentar um pouco. Aí eu seleciono só um queijo. Eu quero só um queijo. Eu não quero muitos queijos, né? Eu estou degustando o queijo. Entre a gente, porque a gente está degustando junto. O que é que falta? Estamos em Paris. O que é que falta? Falta um bom vinho. Vamos procurar. Um bom vinho. Ah, esse vinho deve ser bom. Você está logo no início da pesquisa. Aí eu colo aqui. Um bom vinho. Deleto a parte do fundo, né? Que não me interessa. Acho que a garrafa tem que ser um pouco maior. Na verdade, um pouco menor. É queijo que é muito grande. Me confundiu. Aí eu boto aqui um bom vinho. E pronto. Está vendo? Eu tenho aqui eu e minha namorada tomando vinhos e queijos em Paris. E assim você cria outros exemplos de viagens que não existiram. Tipo, eu e o pessoal da minha banda em turnê. Eu e os meus amigos zoando na Vila Sésamo. Eu e uns amigos curtindo no mundo de Tron. Quentin Tarantino, eu e Tom Cruise infiltrados no partido nazista para assassinar Adolf Hitler em Berlim. Eu dando um passeio em uma estação espacial na Lua. Eu no Rio de Janeiro com meu amigo gigante chamado Dado. Esse dia a gente estava batendo em ex-namoradas na rua. Falando em ex-namoradas, esse sou eu no encontro anual de ex-namoradas do Eric. O qual você não foi convidada, ok? Porque você destruiu meu coração. Então é isso. Eu e os meus amigos.